e está começando mais uma edição do programa Guaru Agora na TV Guarulhos simultaneamente Facebook, Instagram e site TV Guarulhos três ponto com ponto BR. Olá pessoal, está começando mais uma edição do programa Guaru Agora e hoje estamos aqui no restaurante Bios, que está localizado aqui na rua Fernando de Albuquerque, número 95 na Consolação. E tivemos várias entrevistas também. Uma delas foi com a proprietária do restaurante, a Melanito Bilhá. E também tivemos a presença do deputado Castelo Branco. E por último, mas não menos importante, o autor do livro Vidas Negras Importam, que é o jornalista e escritor Walter Brito. Mas antes de tudo isso, vamos para um rápido intervalo, tomar um café de Minas e já voltamos no Saia Daí. Programa Guaru Agora com você hoje e sempre. Oh meu compadre Nacumade, vem experimentar o cafezinho de Minas, da marca 100% arábica, legítimo café da roça, da região do sul de Minas, o melhor do Brasil, produto 100% artesanar, direto do produtor, sem atravessadores, nada de café moído, paia, serear ou aromas artificial. Aqui não é café de mercado não, moço, café de mercado é tudo mistura, rapaz. Aqui é café de verdade dos tempos da roça. Aqui é cafezinho de Minas. Temos cafezinho moído e em grãos também. Vem aqui tomar um cafezinho com nós, senhor. Eu tô esperando, sim. Vinho Guedes, o melhor vinho artesanal de Guarulhos e região. Loja 1, Aroldo Lobo, 354, Jardim Pinhal, fone, dois quatro zero 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 quatro zero dois meia dois. Programa Guaru agora, você se vê por aqui. Voltamos com Guaru agora, acompanhe as imagens e direção de Jota Gomes, um restaurante Biu. Música África não me sentou bem, e não me venha de Antônio. Achei, mamãe, achei, mamãe, África. Achei, mamãe, achei, mamãe, África, mamãe, África. Mamãe, achei, mamãe, África. Achei, mamãe, achei, mamãe, África. Me vi com África, meu. Quero em meu fogo morrer, que dormire, se o céu me morrer. Neste meu fogo morrer! Me vi com Anbó na terra, agora é, avichando iã. Achei, mamãe, achei, mamãe, África. 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 Amém. Amém. Muito bem, olha, numa noite maravilhosa aqui no Biúso, gastronomia africana, a chefe, a melanita, tudo bem, querida? Tudo bem. Primeiro, você está muito elegante. Obrigada. Na África, é uma roupa típica? É, essa aqui é uma roupa típica camaronesa, a gente chama ele de cabangondo. Como é que chama? Cabangondo. Olha só. E para jovens, para a senhora? Para todo mundo. Me fala então dessa noite que você está inaugurando esse restaurante da gastronomia africana, que vai ser uma referência, né? Exatamente. Pois é, nós estamos inaugurando o restaurante, né? Depois do tempo que a pandemia tomou para a gente e resolvemos, resistimos e hoje nós estamos reabrindo a casa. Aqui, qual é o prato, assim, mais conhecido? Na verdade, o nosso cardápio, ele tem muitos pratos, pratos de vários países. Então, nós temos tipo um dolé, que é o carro-chefe do camarões, né? Uma folha de bordo com camarão e banana da terra. É a base de peixe e carne, não? Não, ele, especialmente, é a base de camarão. De camarão. É, mas temos pratos de peixe, temos pratos de frango, de carne, aí vai. Muito bem. Cabe quantas pessoas no restaurante? Aqui na sua casa cabe, mais ou menos, sempre sem lugares. Sem lugares. Bom, o endereço aqui você vai dar, o telefone para reservas? Exatamente. O endereço é aqui, é fernandordiabuqueque95, na consolação. Se chegar, o espaço é aberto para todo mundo. E qual o telefone para reservas? O telefone para reservas? Ou o site, né? Sim, você pode pegar o site, nós vamos colocar no pé do vídeo. Então, você que está assistindo, vai ter o telefone, vai ter o site do restaurante? Que é bom sempre reservar, né? É, é sempre bom reservar. E é de segunda a domingo? É de segunda a domingo. Segunda a domingo. Está aberto. Muito bem. Ó, eu já pedi lá o maruji. Maruji. Laruja. Laruja. Isso, laruja é o molho de tomate com arroz e carne. E depois eu quero que o senhor ofereça um prato para a nossa equipe, para a gente sair falando bem, tá bom? É certo. Melanito, sucesso para você. Obrigado. E que nós vamos voltar mais vezes aqui para fazer mais matérias e divulgar bastante o seu restaurante. Parabéns. Tá bom, muito obrigado. Programa Guaru Agora. Você se vê por aqui. Eu vou rapidamente falar do Bius. Bius não é somente um restaurante de gastronomia africana. O Bius vai além da gastronomia. É uma casa de cultura. Onde nós conseguimos, o nosso objetivo é de valorizar a cultura africana. Nosso objetivo é de resgatar a tradição, a história da cultura africana. Principalmente para que as novas gerações, não dizendo que eu sou velha, tá? Mas, que as novas gerações não venham a perder essa questão. Porque hoje, uma tribo, uma nação, um povo que não tem cultura, que não tem história, não chega a nenhum lugar nenhum. Aí fica perdida. A nossa luta é um pouquinho disso. Valorizar a nossa cultura, valorizar o nosso povo e tentar abrir ou trazer uma abertura mais ampla da história africana para as crianças de hoje e para que amanhã a nossa história não venha a se perder. O Bius também tem muitos projetos que nós já realizamos nessa casa. Quando eu falo nessa casa é porque nós temos uma outra unidade na Fernanda de Abuquete, da Barão de Limeira, por favor. E lá nós podemos realizar os eventos, nós fazemos dança, música, fazemos desfiro de moda, nós fazemos também os eventos corporativos na nossa unidade e também fora do São Paulo. Então, aqui que quer fazer um evento com a gastronomia africana, vocês podem já agendar conosco. Então, nós temos também a possibilidade de acompanhar muitos alunos para finalizar os TCC deles, eu já fiz um monte. Tem até uns que me acompanharam para fazer tudo, a minha rotina do dia para poder ajudar. Estamos aí tentando divulgar a nossa cultura e nós estamos dispostas para receber qualquer um que gostaria. Nossa ajuda aí, aluno, professor, não sei, tem vários que não procuram. O nosso trabalho faz parte disso. Então, no nosso cardápio você tem a possibilidade de encontrar vários pratos e cada prato ali é uma história de uma tribo, de um povo bem definido. E vocês sabem que o continente africano foi dividido, não por querer, mas porque foi pela colonização. Então, em vários lugares do nosso continente vocês encontram os mesmos pratos e quer dizer praticamente o mesmo povo, é a mesma cultura, é a mesma história. E nosso interesse hoje é de resgatar isso e de poder falar, que eu tenho o costume de dizer, o continente africano é um povo mal agradecido. Não sei se é eles que são mal agradecidos, não, mas o continente africano é a terra mãe. E ela abastece, ela dá comida para o mundo inteiro, mas infelizmente os filhos que ela está apoiando não querem reconhecer isso. Porque nosso ouro, nosso prato, nossa prata, nossas riquezas estão espalhadas no mundo, mas infelizmente o retorno não é igual. E nós queremos que a população mundial e o resto venham a reconhecer isso e venham a apoiar e ajudar a essa mãe que está abandonada. É como se fosse uma mãe que está na casa de idoso, abandonada para os filhos. Me desculpa falar isso, mas é a realidade. Porque nós temos a possibilidade de ser reconhecidos e de receber o que nós estamos oferecendo no mundo com muito amor. Então, nossa casa aqui, ela quer retrasar essas qualidades, nós queremos retrasar esse reconhecimento, nós queremos trazer de volta a nossa alegria de poder continuar a ser essa mãe que apesar de tudo, queria misturar com o francês, né? Está difícil. Apesar de ser triste dos acontecimentos, mas ela continua a oferecer, porque até hoje nossas riquezas estão no mundo inteiro. E se nós vamos ver a parte da gastronomia, querendo ou não, a gastronomia africana é a primeira gastronomia mundial. Por quê? Pela, como chama isso? Pela, é da história, mas... Porque o povo africano foi espalhado no mundo inteiro. Então, aonde tem um africano, aonde tem uma descendência africana, você encontra a gastronomia africana. Programa Guaru Agora, líder de audiência na cidade, com você, hoje e sempre. Vamos para um rápido intervalo, tomar um café de Minas e já voltamos, não saia daí. Programa Guaru Agora, com você hoje e sempre. Oh, meu cumpadre Nacumade, vem experimentar o cafezinho de Minas, da marca 100% arábica. Legítimo café da roça, da região do sul de Minas. O melhor do Brasil, produto 100% artesanar, direto do produtor, sem atravessadores. Nada de café moído, paia, serear ou aromas artificiar. Aqui não é café de mercado, não, moço. Café de mercado é tudo mistura, rapaz. Aqui é café de verdade, dos tempos da roça. Aqui é cafezinho de Minas. Temos cafezinho moído e em grãos também. Vem aqui tomar um cafezinho com nós, senhor. Eu tô esperando você. Vinho Guedes, o melhor vinho artesanal de Guarulhos e região. Loja 1, Aroldo Lobo, 354, Jardim Pinhal. Fone, 2404-0262. Estamos de volta, com Guaru Agora. Música Gente, olha só que eu encontrei aqui no restaurante Bios, o deputado Castelo Branco. Tudo bem, deputado? Tudo bem, uma noite maravilhosa, uma noite especial. São Paulo ganha mais uma opção gastronômica de alto nível, um restaurante africano Bios, que é o nome de uma família da República dos Camarões. A Milanito, que é a nossa chefe restaurante, trouxe aí um cardápio maravilhoso. Olha, é sensacional. Você que não conhece a culinária africana, venha conhecer. Eu tô muito feliz de estar aqui. Pessoas de alto nível, uma turma muito bacana, não só da comunidade negra, mas também pessoas importantes que apoiam a causa negra no Brasil. E você aprova a culinária africana? Eu adoro. A Milanito já me apresentou alguns pratos, me apaixonei e domingo eu tô aqui com a minha família. É isso aí, hein? Qual a semelhança da comida brasileira e da comida africana? Olha, como bem dito, nas palavras da Milanito, a mãe África é o continente mais antigo da Terra. Portanto, a culinária africana se espalhou pelo mundo. Você nem sabe, mas boa parte do cardápio brasileiro é de origem africana. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e falar do livro do Brito. Sim, fica à vontade. O Walter Brito é um jornalista, escritor muito famoso. Eu já o conheço há muitos anos e ele lança hoje o livro Vidas Negras Importam a História de Famílias Negras Brasileiras. Um resgate da nossa história, um resgate muito legal de grandes famílias negras e quanto eles contribuíram para a construção do Brasil. Vale a pena? O lançamento está sendo agora. Meus parabéns, Walter Brito. Você que é um gênio da escrita e da política. Isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, uma boa noite a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Programa Agora, Agora, com você hoje e sempre. A senhora Miranito, ela é tipo uma embaixadora, né? Porque não sei se a gente já está falando como um livro, né? Já está falando como uma diplomata mesma, né? E para isso, eu gostaria de dizer para a senhora que seu país é muito orgulhoso e muito orgulhoso de você. Muito. Para tudo o que você está fazendo aqui no Brasil. E além do Brasil, aqui na América do Sul. E eu gostaria também de dizer que ela não só fala. A comida dela também é deliciosíssima. Então, eu estou falando para a gente já aproveitar, né? Uma vez mais, a senhora, parabéns. O país é muito orgulhoso de você. Que me ouça a benção, de dar a santidade e tudo de bom para o seu futuro. Parabéns. Programa Aguaru Agora. Você se vê por aqui. O país é muito orgulhoso de você. O país é muito orgulhoso de você. Vamos para um rápido intervalo, tomar um café de Minas e já voltamos no Saia Daí. Programa Goro Agora com você hoje e sempre. Vinho Guedes, o melhor vinho artesanal de Guarulhos e região. Loja 1, Haroldo Lobo, 354, Jardim Pinhal. Fone, 24040262. Ô meu compadre Nacumade, vem experimentar o cafezinho de Minas, da marca 100% Arábica. Legítimo café da roça, da região do sul de Minas. O melhor do Brasil, produto 100% artesanar, direto do produtor sem atravessadores. Nada de café moído, paia, cerear ou aromas artificial. Aqui não é café de mercado não, moço. Café de mercado é tudo mistura, rapaz. Aqui é café de verdade dos tempos da roça. Aqui é cafezinho de Minas. Temos cafezinho moído e em grãos também. Vem aqui tomar um cafezinho com nós, senhor. Eu tô esperando você. Hoje nossa equipe do programa está aqui no restaurante Bios. Gente, eu estou aqui com o jornalista e escritor Walter Brito. Ele que está lançando hoje o livro Vidas Negras Importam. E vai falar pra gente detalhes sobre esse livro. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Dani. É um prazer muito grande falar com a TV Guarulhos. Sou jornalista, advogado, também escritor. E agora lançando esse livro em São Paulo, Vidas Negras Importam, aqui nos jardins, nesse belo restaurante africano da Melaneto. Walter, por que você escolheu esse tema, Vidas Negras Importam? Porque é o tema que, a partir da morte do George Floyd nos Estados Unidos, a pandemia da Covid-19 foi dividida em dois momentos. Antes e depois dele. Então é um tema que agora está nos quatro cantos do planeta Terra, com um discurso tão forte que foi capaz de derrubar um presidente da República, o mais poderoso do mundo, chamado Donald Trump. Isso se deu por meio da senadora da República, de 56 anos, a negra Kamala Harris. Ela, como vice do Joe Biden, ela ajudou de forma efetiva a eleição de Biden, quando a comunidade negra norte-americana ajudou a apiar do poder Donald Trump. É o primeiro livro que você escreve? É, esse livro eu lancei em 2006, no foyer do Teatro Nacional em Brasília, quando meus pais ainda estavam vivos. que contam a história da minha família, minha mãe de janeira, porteira de uma escola, e meu pai Alfaiate, criaram oito crianças numa escola primária, sem recursos, ela com pouca escolaridade, o meu pai também, onde todos nós conseguimos nos formar em curso superior. E agora os nossos sobrinhos são médicos, engenheiros, e então significa que somente a educação, e a educação de qualidade, mudam de forma efetiva os rumos de um povo. É isso aí. Você pretende lançar mais livros? Pretendo, já tem mais três livros do Prelo. O próximo é os 65 anos de um repórter, que eu lançarei ainda este ano em São Paulo. Quer dar um spoiler, uma partezinha de como vai ser? É, são diversas reportagens no Brasil e no mundo, dentro do Congresso Nacional, minhas viagens, meu encontro, por exemplo, com Nelson Mandela, quando ele saiu do Cáceres, na África do Sul, e veio ao Brasil, quando eu era diretor e presidente substituto da Fundação Palmares, e eu viajei com ele para o Estado do Espírito Santo, quando ele foi homenageado pelo governador negro Albino Azeredo. E conto também a história do sepultamento do maior ator de televisão brasileira, meu amigo Grande Otelo, que eu fui convocado pela presidência da República para fazer o sepultamento em Uba Irlândia do Grande Otelo, com honras de chefe de Estado. Houve um velório no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, com a presença do Leonel Brizola, então governador, e também a presença do Oscar Niemeyer, maior arquiteto brasileiro, e toda a classe artística. E no outro dia nós fomos para Uberlândia, onde ele queria ser sepultado, eu falei em nome do presidente da República, enquanto que o Pratinha, filho dele, que é ator também, falou em nome da família. Então, foi uma coisa muito bonita. Então são diversas reportagens que nós vamos publicar nesse novo livro. Tá bom. Foi um prazer. Sucesso para você. Programa Guaru Agora, com você hoje e sempre. Programa Guaru Agora. Líder de audiência na cidade. Com você, hoje e sempre. Vamos para um rápido intervalo, tomar um café de Minas e já voltamos. Não saia daí. Programa Guaru Agora, com você hoje e sempre. Oh, meu compadre, minha comade, vem experimentar o cafezinho de Minas, da marca 100% arábica, legítimo café da roça, da região do sul de Minas, o melhor do Brasil, produto 100% artesanar, direto do produtor, sem atravessadores, nada de café moído, paia, serear, ou aromas artificial, aqui não é café de mercado não, moço, café de mercado é tudo mistura, rapaz. Aqui é café de verdade, dos tempos da roça, aqui é cafezinho de Minas, temos cafezinho moído e em grãos também. Vem aqui tomar um cafezinho com nós, senhor. Eu tô esperando você. Vinho Guedes, o melhor vinho artesanal de Guarulhos e região. Loja 1, Aroldo Lobo, 354, Jardim Pinhal, Fone, 24040262. Estamos de volta, com Guaru Agora. Aroldo Lobo, Aroldo Lobo, Aroldo Lobo, Aroldo Lobo, Era mafo com modem que é tão direcção Se eu não me envergonha É a manhã da vida que me tronça E foi um moronho, eu não sei não é África, não é bisseco é E não me pegue, eu não sei Achei, mama, chei, mama, afirica Achei, mama, chei, mama, afirica Mama, afirica Mama, chei, mama, afirica Esse prefeito da mesma cidade Que muitos anos apurados Não tinha sido prefeito E agora se aposentou Auditor principal Música